Bom pessoal, vou mostrar aqui para vocês de uma forma bem rápida e prática Como retirar o cesto da lavadora Brastemp Essa lavadora Brastemp aqui é o modelo BWM08A Turbo Eficiência Eu vou estar mostrando aqui de uma forma bem breve Como que a gente vai retirar o cesto dessa lavadora Com o saca-cesto Posteriormente eu vou estar mostrando como que você vai tirar sem o saca-cesto No meu caso aqui com a ferramenta caseira Feita por mim mesmo Bom, primeiramente Passou a passo que você vai retirar a tampa Né Para este modelo de tampa Do lado esquerdo Existe aqui um Um pino Tanto de um lado como do outro Desse lado aqui do lado esquerdo Esse pino aqui de plástico Ele está Prendendo Aqui na carcaça da lavadora de roupa Se você observar nessa parte de dentro aqui desse orifício Tem uma mola Você vai pressionar Você vai puxar esse pino Para esse sentido aqui Puxa ele da esquerda para a direita Você vai tensionar essa mola E o pino vai desprender E você vai retirar a tampa Estou gravando aqui a partir de um celular ainda Vai ter algumas Alguns trechos da filmagem Que eu vou ter que Direcionar Tirar o foco da direção Para que eu possa trabalhar com as duas mãos Já estou adquirindo aí uma câmera Digital Está a caminho Pelos correios E vou estar postando aí Vídeos Com mais nitidez Para que todos possam Tirar bastante proveito Bom Então aqui eu vou Soltar aqui um pouquinho O celular para me retirar O procedimento é muito simples Como eu falei Você vai forçar para a direita Tensionando a mola O pino vai soltar aqui Soltou daqui Pronto Você puxa esse lado esquerdo E puxa o vidro para a esquerda Ele vai sair facilmente Vamos ver se eu tento Tirar aqui Sem Sem saltar aqui Pronto Saiu Como eu estou só com uma mão O pino e a mola sacou ali Meio um Dois metros de distância Tirei a tampa Ali o outro pino Pronto Abrei a tampa Coloca aqui do lado Agora está aqui O pino Com a mola Pino com a mola Pronto A tampa de vidro já removida Aqui Eu já soltei A mangueira de água Agora aqui Já está previamente solto Aqui os parafusos De fixação da tampa Aqui com a chave 10 Você vai girar Aqui vai tirar os dois parafusos Vou fazer aqui bem rápido Segundo parafuso Pronto Só tem seis dois parafusos Guarda aqui do lado Agora a tampa já está solta Você apenas vai levantar a parte de trás dela Sai facilmente Levantou a parte de trás Você faz um leve movimento para a frente Pronto Já soltou Aqui lá na frente A encaixa A tampa já está solta Abre Você vai se deparar aqui com Com essas ligações aqui desse fio Bem como essa mangueirinha Você vai ter aqui a mangueira do pré-sostato Vamos tirar a mangueira do pré-sostato Esse aqui É o chamado de pré-sostato Essa mangueira aqui é responsável Por conduzir Emitir uma pressão nesse equipamento Que vai informar para a placa A placa de potência aqui O cesto já está no nível De água apropriada Então ela para de encher Se essa mangueira estiver entupida Ou ela estiver solta Ou estiver com problema no pré-sostato Vai começar a encher d'água Vai transbordar Transbordar E nunca vai parar Então Só para Só esse detalhe que eu gostaria de repassar aí A respeito do pré-sostato Baixa a mangueira As ligações elétricas Ligação elétrica Também é muito simples Porque os conectores Só permite o encaixe em uma posição Então não tem erro aqui Aperta aqui de lado Solta Solta o chicote Depois vai restar mais 3 fios Nesse modelo aqui Aqui um fio Desliga ele E desliga o segundo fio Pronto Esses dois fios que eu soltei É o fio que vem da Do cabo de alimentação É onde entra a alimentação Onde a energia elétrica A corrente entra na Na sua máquina de lavagem E o terceiro fio aqui No meu caso aqui Ele é verde Verde lá verde Mas ele sai Amarelo com verde É o terra Pronto Não tem errado Você só tem que ligar o terra E os dois fios Corrente Que tanto faz um lado como o outro Não importa a ordem aqui Mas se você quiser filmar Ou fotografar Para não perder A posição Melhor E o encaixe também Que não muda Pronto Aqui Já está solto Vamos retirar Retira Coloca aí do lado Pronto Agora aqui Vamos para outra etapa É outra etapa Que nós vamos tirar aqui Esse anel superior Do cesto Ele possui Umas travas lateral Eu tenho aqui Uma aba Umas pequenas abas laterais Você puxa Para fora E levanta Puxa E levanta Você vai seguindo aqui Puxa E a outra Com a mão fica difícil Mas está saindo Aí Mais essa Aqui com as duas mãos Não corta a mão Pronto Está solto Pronto Agora nós vamos ter que tirar aqui O agitador Para depois nós temos acesso Ao suporte do cesto O agitador Você vai ter esse chapéu Aqui Você vai segurar Nessa posição aqui A mão esquerda A direita também Da mesma forma Sobrepondo o polegar Um sobre o outro Certo Você vai colocar O seu outro dedo Polegar sobre O dedo da mão esquerda Forçar os dois aqui Força que sai Pronto Saiu a tampa Dentro do tubo de centrifugação Vai ter um parafuso Está escuro Não dá para ver Mas tem um parafuso Dez lá dentro Eu improvisei Aqui Eu fiz essa ferramenta Muito simples Uma máquina de solda Você pode pedir Um companheiro para fazer Um colega De oficina Isso aqui é ferro de construção Fiz uma chave inteira Longa E adaptei ali Uma chave de soquete De dez milímetros A ponta do ferro Eu farciei Fiz quatro faces Para encaixar Exatamente na chave No soquete Coloca lá Encaixa lá no parafuso Dez milímetros Gira No sentido anti-horário Até soltar Depois de soltar É só Você vê aqui Não soltou Soltou É só puxar Você tira essa parte superior Do agitador Ainda tem outra Da peio Da peio